Olá pessoal, beleza? Saipa aqui e vamos para o nosso quinto episódio de Alan Wake. Vamos ver, o doguinho tá bem, é isso? Vamos embora. Tudo destruído. Vamos apagar o manuscrito aqui. Vamos apagar o manuscrito aqui. Vamos pegar mais umas balinhas, sempre bom. E mais baterias. Estacaram o machado aqui. Vamos pegar e lá matou o cara. O que foi? Não vou pegar. E aí? Não, não. Alguém tinha tornado um caíno em um caíno. Por favor, não faça os animais. Não beijos! Não há o príncipe de todos os tempos. Rústos? 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 Mano que é complicado Ah, beleza Tomei ainda E eu vou matar esse cara como com a bunda Corre ela Ai caceta, eu vou morrer, corre Puta merda, como é que eu vou passar aqui, velho Ok Salvamos o game, ficamos sem bala Ele matou dois caras, gente Que absurdo, é só muito tiro naquele mole O que o diabo foi isso? Eu vi na janela, eu vi... eu vi algo Lá aqui tem mais bola, eu creio Oh, Deus, oh, Deus Você não é louco, eu queria que você fosse louco, mas você não é louco Ow, be careful Fique no cabine, não abri a porta para ninguém, eu quero dizer Não tem mais O que é isso? Um quebrado. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Meu Deus, a chance de ter algo aqui ia tomar um cagaço. Cara, eu to num limbo, não vi nada. Certo, a gente tem a espingarda, dá pra brigar melhor com os caras. Os caras quebraram o checkpoint é muito sacanagem. Não, não. Não tem nada ae. Não tem nada ae. Ae? Ah! Agora tem duas balas e um sonho provavelmente. Dois tiros e um sonho. Tem uma página aqui. Deve estar vindo mais caro e não tem um bala. Meu Deus, as trevas estão vindo. Vambora. E é pra cá mesmo. Que lugarzinho desse porco me salvou até a gente. Que lugarzinho não morre não? Que lugarzinho. Corre, velho. Ai, que cacete. O que é isso? O maluco é o dígito! Corre que eu estou sem munição Caraca, momento de pressão aqui gente Uff, até suei a máscara literalmente Bateria e algumas balas Eu vou dar aquela salvada, aquela página no chão aqui que eu vou passar despercebida Será que eu estou precisando de bala gente Vamos dar uma lida nas novas páginas Galera, vamos fazer o seguinte, quem quiser dar uma lida, pausa o vídeo Vou puxar uns 3 segundos Eu descobri bastante fácil O centro do interior estava pesado com um brilhante Como se alguma coisa derrota e derrota Bateria nunca se juntou com Alice Mas ele conhece que Alan a amava com uma intensidade quase assustadora No último instante Eu mudei a direção e me derrubou O ax No último instante de consciência Rusty pensou sobre Rose Eu me derrubou Eu me derrubou Eu me derrubou Bem, é essas as páginas que descobrimos até o momento Vamos ver se eu acho mais balas pra cá Eu acho meio difícil Mas não custa dar uma olhada Eu acho que não tem mais nada Tem que ter um caminho aqui A gente consiga pular Opa, olha só que ia ficar pra cá Tem uma e tem outra aqui embaixo Pular aqui, será que eu morro? Não, o jogo não deixa Ah tá, então tá É isso Vamos dar uma volta grande Saca, o malucão ali Tanque velho, quase acabou com a minha vida É o que? Eu dei que eu ia falar Do darkness Tem alguma coisa no chão aqui Ah, de novo esse maluco Que isso velho, quase tomei uma Caraca Caraca, agora eu dei uma maratada muito boa hein Pra fugir dos caras Vamos ver o que que tinha ali em cima Acho que não tem um balas Acho que não tem um balas aqui sim Nossa, depois dessa acho que é melhor pra cá Ai caralho Ai caralho Que isso, o cara abriu todos os ninjas aqui velho Queria trazer essa galera pra cá Queria trazer essa galera pra cá Opa Eu sei que eles iam morrer Igual na ultima Ok Opa Ok Puta Nem fui dano que vou ter que ir pra lá mesmo Opa 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 Tanto lugar pra não abrir agora Ah não Vamos lá. Porra como que eu sou burro eu não vi isso aqui, me diz que os caras não pulam, caraca eu gastei todas as minhas balas, não creio. Estamos devidamente lascados gente. Lascados e sem bala. Não poderia ter sido mais esperto. Será que nos corvos vai me atacar? Ou vai ter um maluco no espelho? Eita porra. Eita porra, o fogo me atacou mesmo. Já tem uns mana aqui. Nossa quanta gente. Nem que a salvação eu não quero. Eita porra. Caralho, o homem. Vamos lá. Temos que irá se mover. Mais de eles estão vindo. Aquela coisa de flashlights é criança. Os flares vão manter os bachados. A gente vai encerrando essa parte por aqui. Fiquem bem e até a próxima parte. Tchau, tchau.